E agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, ela por dentro, como fica essa delícia, ó, como eu falei para vocês, desmancha, né? Ó, como requeijão, pessoal, agora, olha a massa, ó, desmancha, pessoal, deliciosa, vale a pena você fazer. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo campeão para o nosso canal. Hoje, pessoal, receitinha de empada para o Faça e Venda, tá? Vale a pena você ficar ligadinho aí na receita, tá? Massa de empada, pessoal, é muito procurada aí, tanto para lanchonete, como para você aí fazer em casa, tá? Para degustar aí junto com sua família, tá bom? Então, vamos lá para a receita aprender como é feito empadinha para o Faça e Venda. Bora lá para a receita? Bom, pessoal, para fazer a nossa massa de empada, tá bom? Essa massa, pessoal, é a massa campeã e de venda aí, tá? Ó, eu vou usar aqui um quilo de farinha de trigo, no caso aqui eu estou fazendo uma receita. Para quem vai fazer para casa, pode dividir a receita no meio, tá? A não ser se você tem bastante pessoas aí na família, tá? Dá para fazer essa receita aí, porque fica muito gostosa, tá? E é uma receitinha, pessoal, que eu já ganhei muito dinheiro com ela, tá? Ó, um quilo de farinha de trigo, lembrando, pessoal, que tem que ser farinha de trigo de qualidade, tá? Sempre tipo um, ó, bem clarinha, e são as que dão uns resultados melhores de massa aí, tá bom? Ó, 500 gramas de margarina. Outra coisa que você tem que prestar atenção, pessoal, margarina sempre acima de 70%, 75% de lipídio, tá? São aquelas que tem mais teor de gordura, e aí vai dar um resultado melhor na sua massa, tá? Tem umas margarinas aí, tá? Que são mais líquidos do que gordura. Então fica aquela massa assolada, tá? Então, ó, eu uso, eu gosto de usar sempre a quale, tá, pessoal? É que me dá mais resultado aí. Eu acho que tem a delícia também, ela dá um resultado bom, tá bom? Ó, misturei. Não vou botar sal na minha massa, porque a margarina já tem sal, tá bom? Ó, já vou colocar aqui um ovo, tá? Esse ovo aqui é pra massa não ficar tão podre, ao ponto da pessoa não conseguir pegar na mão, tá bom? Ela fica uma massa desmanchando, né, tá? Mas não fica, é... Aquelas massas que você pega, elas já desmancham na sua mão, tá bom? Então pra quem vai trabalhar com fácil venda, tem que ter uma massa meio termo, tá? E também, por ser uma margarina de qualidade, fica aquela massa muito saborosa. Agora, é só isso aqui, pessoal. Desmanchar a margarina, tá? E dar ponto na massa, tá? Não tem dificuldade. Não tem muito segredinho. Só o que acontece. É... Não deixe a margarina muito em temperatura ambiente, tá? Deixe ela um pouquinho geladinha, porque ajuda ela a não derreter, porque a nossa mão é quente, né? Tem calor. Então, é... Isso também faz com que a sua massa sole. Você fica muito tempo sovando essa massa, que também não precisa de sova. Essa massa é só misturar. É... Faz com que a sua massa fique solada também, tá? Então, ó... Botei uma luvazinha. Vou misturá-la aqui até ela dar liga, virar uma coisa só, tá? Então, ó... Não vou fazer outra coisa que isso aqui, ó... Desmanchar a margarina e apertar ela, tá? Então, já volto com vocês quando ela tiver uma coisa só. Bom, pessoal, ó... Até esse ponto, a minha massa não deu liga ainda, tá? Ó... Ela ficou uma farofa molhada, mas não deu liga. Se eu for pressionar ela, ela vai virar uma massa pesada, tá? E não vai ficar num ponto legal a massa da minha empada. Então, o que eu vou fazer agora? Vou colocar mais 100 gramas de margarina. 100 gramas de margarina e mais um ovo aqui, tá? Ó... Pronto. Agora, eu sei que a minha massa vai chegar no ponto. Porque o importante é ficar uma massa, né? Uma coisa só, mas uma massa leve, tá, pessoal? Não pode ficar uma massa pesada. É uma massa de... De... De margarina, né? Mas tem que ficar uma massa leve para poder ser trabalhada, tá? Isso daí vai facilitar o seu trabalho você fazendo uma massa bem levinha. Ó... Agora... Perceba, tá virando uma massa. Isso aí que... Que eu quero. E... Praticamente, pessoal. Misturou ela... Tá pronto para você trabalhar, tá? É uma massa que... Tem facilidade para você congelar. Porque é um tipo de salgado. Você fez ele, tá? Recheou, modelou. Você já pode levar para congelar. Tá? E... E... Para assar, tirou ele uma hora antes. E aí você vai assar. É um salgado aí que... Dá para você abrir os seus trabalhos, né? Normalmente na lanchonete são os salgados que vão primeiro para estufa. Porque você tirou. É... À noite coloca eles na geladeira. E... De manhã é só... Jogar no forno. Tá? Pronto aí os salgadinhos. E são muito procurados. Olha que massa, pessoal. Virou uma coisa só. Ó... Ó... Massa macia, ó. Estou fazendo isso com... Com o dedo... Mostra aqui, ó. Bem levinha. Aqui, ó. Juntou. Ela vira uma bola. Então a massa fácil de se trabalhar, tá? Eu vou me organizar aqui e já volto com vocês modelando as nossas empadas para o fácil venda. Bom, pessoal. Agora eu tenho aqui a minha forminha, tá? Essa forminha, ela vai para o forno. Não precisa pincelar. Agora eu vou colocar a massa na minha forminha de empada. Tá bom? Ó... Pega a bolinha de massa. Você pode fazer isso direto na forminha. Mas, pessoal, acostuma a amassar muito essa forminha quando você faz isso, tá? Então, eu gosto de, ó... Coloca ela num saco plástico. Uma porção de massa. Não tem peso, tá? Que depois você vai tirar o excesso lá. O importante é você... É... É... Saber a grossura da massa para você botar lá e não ficar uma empadinha com muita massa, tá? Ó... Aqui abre facinho. Precisa nem de rolo. Você vai abrir lá numa espessura. Ó... Aí sim, ó... Aqui, eu vou mostrar aqui, ó... Tá? Ó... Agora... Solta ela na mão e já coloca ela aqui. Aí você precisa, ó... Ir levantando as pontinhas para ela descer. Se não, você rasga ela. Acerta ela lá no fundo. Aí, ó... Joga as bordas para fora. Com o auxílio de uma faca, ó... Você vai tirar o excesso. Muito fácil. Eu vou fazer isso com todas as minhas empadinhas aqui. Depois eu volto com vocês recheando, tá? Bom, pessoal. Já forrei todas as forminhas, tá? Essa massa, ela rende bastante, tá bom? Agora, pessoal, eu vou colocar o requeijão no fundo. Bem caprichado. Essa é frango com catupiry. Você pode fazer aí da sua preferência, tá? Acho que mais vende é de frango e de camarão. O recheio de frango, pessoal, eu não estou mostrando nesse vídeo, mas eu vou deixar o link na descrição aí de alguns vídeos já de recheio de frango, tá bom? Para você utilizar ele. Inclusive, vou deixar o de camarão também para você aproveitar aí no seu farcimento, tá bom? Então, ó... agora, vou colocar aqui o recheiozinho de frango, dar uma espalhadinha nele, e vou rechear todas e empadinha. Pessoal, pensa numa empadinha gostosa, cremosa, para você fazer, que vai vender muito, tá? Se você está pensando em começar o seu farce-venda, começa com empadinha. É fácil, não tem preocupação de fermentação, de nada mais. Você fez a massa de modo correto, fez o seu recheio, você pode variar os tipos de recheio. E aí, pessoal, é um salgado que aguenta bem você colocar na sua caixa de isopor, na sua caixa térmica. Você pode vender nas praias, nos colégios, nas feiras, ou trabalhar também por encomenda, tá? Eu, um tempo aí na minha vida, eu trabalhava assim, avisava as pessoas tal dia que eu ia fazer, e as pessoas já me encomendavam. Eu entregava, já ia certo, tá? Já sabia quantos. Esse modo de trabalho é um modo para quem tem pouco dinheiro, e não pode perder dinheiro. Então, você vai fabricar o ponto que você pegou a encomenda, tá? Não vai fazer a mais. Depois que tiver dinheiro é que dê para você fazer um pouquinho a mais, tá? Você consiga continuar no negócio. Aí você vai riscando, sempre fazendo aí umas 10 a mais, porque sempre que... Às vezes a pessoa pediu 5, mas chegou lá e experimentou, ah, me dá 10. Aí já quebra a sua encomenda se você fizer certinha também, tá? Mas isso com o tempo que você vai pegando a manha. Ó, vou só rechear ela toda aqui, pessoal. Já volto com vocês colocando a tampa. Bom, pessoal, agora para abrir a tampa, vou ensinar um jeito facinho para vocês, ó. Eu abri um saco plástico aqui, e aí, ó, eu vou espalhar essa massa em cima dele, porque vai ficar mais fácil depois de mover a massa, tá? Esse plástico meu é muito fininho, pessoal. É, o ideal é um plástico mais grosso para você fazer esse tipo de trabalho aqui. Vou espalhar a massa aqui, fazer um retângulo de massa, e depois vou abrir ele bem fininho, a tampa não precisa ser grossa, tá? E, às vezes, vamos ver se vai dar para tampar tudo de uma vez só. Isso aqui agiliza o processo aí de você fazer a sua empadinha. Ó, aqui, ó, dá para você tira de um lado que tem mais. E espalhou ela, acertou ela todinha assim. Aí você coloca outro plástico por cima, certinho. E aí você trabalha com rolo. Muito fácil, pessoal. Depois eu vou mostrar para vocês colocando em cima da massa, ó. Agora é só abrir ele aqui, ó, que ele aceita fácil, não vai grudar. E você vai conseguir deixar essa massa fininha para a tampa, tá? Vou abrir ela aqui e já volto. Bom, pessoal, ó, já abri minha massa todinha aqui. Eu acerto as pontas, para ficar na mesma largura aqui, ó, das empadas arrumada ao lado da massa, tá? Aí, ó, como está no plástico, fica fácil. Aqui dá uma rasgadinha na ponta aqui, mas aí você pega na ponta do plástico, levanta ele, e aí, ó, com muita calma, coloque em cima, ó. Tampei todas de uma vez só, pessoal. Aqui tirou o plástico e você vai conseguir, ó, só pressionar em volta da empada que ela vai cortar. Ó. pronto. Tá fechadinha e deu uma acertadinha. Tá pronta a empada. Agora eu vou fazer isso aqui, ó, em todas elas, tá? É bom dar essa pressionadinha aqui na borda para ela grudar com a massa de baixo, tá? Pronto. Vou fazer isso tudinho com as outras empadas aqui, ó. só apertar na borda. Pronto. E já volto com vocês finalizando ela, tá? Para assar, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, após as empadinhas todas modeladas, tá? Com tampa, vai pincelar com gema, tá? Nesse momento aqui que eu falo para vocês que vocês podem congelar ela, tá? Se você quiser congelar ela já pincelada, pode também, tá? Ou sem pincelar. É só levar para a freezer por aproximadamente aí umas duas horas para que ela fique firme. Depois você vai embalar de forma que não deixe ar dentro da embalagem, tá? Para não criar que o estar de gelo. E aí, pessoal, ela fica congelada por até três meses, tá bom? Então, se você for fazer para o fácil venda, aí é só fazer o que eu estou fazendo aqui, ó. Vai pincelar ela e vai levar para forno bem quente, tá? Forno de 250 graus eu ligo de 10 a 15 minutinhos de antecedência, tá bom? Vou esperar o forno esquentar e depois eu levo para assar na parte mais alta. Ela deve assar, pessoal, entre 25 e 30 minutinhos, tá bom? Então, ó, vou só fazer isso aqui, pincelar, vou jogar um pouquinho de orégano, tá? e vou levar para assar. Vou levar a minha para assar. Se ela estiver prontinha, eu volto a mostrar para vocês. Tá aí, pessoal, minhas empadinhas após assadas. Olha que lindo, que maravilhas, pessoal. Empadinha para você bombar no fácil venda e ganhar dinheiro aí, tá bom? Faça, volte para comentar, sua interação é muito importante para o canal. Aproveite, pessoal, já taca o dedo no like aí, compartilha, tá? Dá o joinha aí, comente na publicação e aí faça, volte para falar se deu certo, se não deu, tá bom? Sua interação é muito importante, tá ok? Dica de preço, pessoal, essa empadinha aqui, ó, de 3 a 4 reais é um preço legal para você vender, tá bom? Mas vale pesquisa aí da região e agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, ela por dentro, como fica essa delícia, ó, como eu falei para vocês, desmancha, né? Ó, com requeijão, pessoal, agora, olha a massa, desmancha, pessoal, deliciosa, vale a pena você fazer. Um beijão para todos, um grande abraço e até mais! e aí, Obrigado.